Olá galera, hoje estou aqui para não fazer uma comédia, mas sim um vlog, desculpa, um vlog, esqueci o nome, deixa eu lembrar aqui, porque aqui esse canal não é tudo de falar, não, se calma aqui, tudo improvisado na hora, tipo um show ao vivo, se vai no show ao vivo assim, é música, todo mundo já sabe as músicas, tipo um teatro, teatro que não tem falas, você inventa não, então aqui um comercial, esse comercial, isso aqui é o que eu vou falar, esse comercial, então, a história que eu vou fazer no vlog, que fica na busca dos vlogs e comédia, hoje vai ser vlog comercial, então esse vlog comercial fala de duas pessoas, o Gabriel e o Matheus, tipo o adolescente Gabriel e a criança Matheus, vai ser criança, vai ser adolescente, e eu vou fazer os dois, só que, eu vou ser, não, só guarda, deixa mais um aqui, ó, tipo, então ela vai ter esse encontro, mamãe, eu posso brincar, tá, a voz dele vai ser assim, e a voz do adolescente vai ser como? Ô mãe, mais grossa, vai, 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 é essa aí, então, vai ser em breve, só que eu não sei a data, tipo, pode ser amanhã, que eu posso postar, ou então pode ser qualquer dia, tipo amanhã, depois do momento, e eu vou falando, se eu não postar vídeo de manhã, eu vou postar vídeo de tarde, porque eu vou estar estudando, sim, eu não vou postar vídeo de sábado e domingo, mas eu vou começar, eu ia começar segunda-feira, só que não deu, eu comecei terça-feira, não, ontem, ó, ou se ontem foi sexta-feira, ou, terça-feira, eu comecei terça-feira, se ontem foi segunda, eu comecei segunda, então, se ontem foi segunda, então tá tudo certo, se ontem foi terça, então tá tudo errado, porque eu vou começar segunda, na outra semana eu vou começar segunda, desculpa, sim, e vamos ao que interessa, então em breve vai passar, e eu saber esses adolescentes, e vou falar mais um pouco, tipo, a casa vai ser na minha casa, tipo, é, então, é, só isso, só foi isso, que eu vou falar, ou não, quando vai ter mais coisa pra eu falar, vai ser um bloco isso aqui, mas, eu vou pegar uma coisa aqui, é a plantinha, que veio visitar vocês, e ela vai ficar aqui, ó, vê lá, só vem, e, isso, que já esqueceram meus pedidos, senhor, passa aqui a frama, que eu sei, mil, duzentos e cinquenta e três pedidos agora, não, mil, duzentos e cinquenta e quatro, porque eu, eu fiz o pedido sem vocês estarem vendo, então, galera, eu vou, esse vídeo vai estar no Viva Vídeo, eu posto no Viva Vídeo no YouTube, então, vocês que verem no Viva Vídeo, tá, desculpa, vocês que verem no Viva Vídeo, vai lá no canal Vitor Borges, mas não escreve Vitor, mas se inscreve, hashtag, primeiro vídeo, só doideira, ou então, e tem aquela, aquela, hashtag, segundo vídeo, hashtag, segundo vídeo, meu primeiro vlog, entendeu? Se inscreve lá, hashtag, segundo vídeo, meu primeiro vlog, se você se inscreve lá no Viva Vídeo, e se inscreve lá no canal, no site do Viva Vídeo, e vocês que estão no YouTube aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tchau!